Pedido 17.835 com 103 itens, valor de R$168,88, a pessoa pagou R$19,00 de frete e R$26,00 de desconto no Pix. A pessoa escolheu primeiro uma Maze in Thailand, é um cruzamento enorme, eu vou mostrar para vocês aqui. Planta adulta, deixa eu mostrar a Maze in Thailand. Olha gente, ela tem um nome tão comprido, foi por isso que eu não li tudo, tá? Mas eu consegui uma planta enorme aqui, ó, com espata, já está com botão, pronta para florescer, muito saudável. Gente, corre lá no site que a coleção de catilés está muito bonita, tem bastante coisa em floração. Nesse pedido tem também a Oncidium Pucila na madeira. Lembra aquela novidade, né gente? Chegou tem pouco tempo, mas já vendeu bastante. Olha que coisa linda, mas delicada, está com haste aqui, eu não sei se dá para ver bem. Tem bastante ainda lá no site também, todas muito bonitas assim, na bolachinha de sanção do campo. O terceiro item que a pessoa escolheu foi as plaquinhas de identificação brancas, tá? 100 unidades. Deixa eu mostrar para vocês, a gente enrola de 50 e 50. Gente, a gente tem muito material de cultivo lá no site, dá uma olhada que vale a pena. Por último, a pessoa escolheu a Dendrobium Cream Cascade. Deixa eu mostrar para vocês. Cream Cascade, ó, está enorme, tá? É tolcerona mesmo. R$69,90 você leva uma planta desse porte. Gente, vale muito a pena. Essa daqui, depois que florescer, você escolhe. Se você quer pôr ela num vaso maior, ou se de repente você vai dividir. Tchau, tchau.